A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Estão presentes os deputados Gil Pereira, o deputado Tiago Cota e o deputado Balmo Ribeiro. Está suspensa a reunião por tempo indeterminado. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. Os projetos de lei nº 1.244 de 2019, 3.300 de 2021, são retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 17 de 11 às 10h30, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 1.244 de 2019, 3.033 de 2021, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite a todos.